meu novo não, meu antigo lego technique agora com controle remoto, um receptor infravermelho, motorzinho servo faz a direção e eu controlo aqui a direção e o motor com esse controle infravermelho, eu adoro brincar com essas coisinhas e eu vou fazer a direção e eu vou fazer o que eu estou fazendo, então eu vou fazer Obrigado.